Música Sai o mapa estuga! Não, é esse gajo! Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Agora vai a câmara música. Esta é muito fixe. É uma gaja ficando. E uma voz mais fixe. É sério, é muito fixe. E na firsta moça da aplique, Ini muito forte. Por que isso? Vamos a fazer o meu sonho para fazer o meu sonho. Está muito animado isso aqui, está muito animado. Está muito animado. A Cláudia está a apanhar a seco, é esse o tipo de humorado porque é cheio? É? A Cláudia está a apanhar a seco, claramente. É esse o tipo de humorado porque é cheio? Sim. Está bem. Ela está triste. Pois. Mas eles queriam passar para quê? Para esse tipo de humor. Porque elas só queriam passar. Porque elas só queriam passar. Não queriam passar. Não queriam passar. Não vai, não vai. Coloca einem cainaくvertido. Só ela não foi isso aqui. Não. Não. Mas a Saiba não foi isso aqui. Não. Não foi isso aqui. Não. 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 Verão,uderão. Gotou. Certo. Maria, não. Olha! Música Música Música